A equipe do Balanço Geral está aqui no Centro Histórico Cultural de Sorriso, na Praça da Juventude, onde uma mostra, olha, tem encantado muita gente. Todas essas obras, gente, que vocês estão vendo já no seu visor aí da sua televisão, foram compostas através de um artista multimídia, somado à tecnologia que criou essas belíssimas formas que a gente realmente, se fosse criar isso, não teria noção de onde começar. E eu estou aqui ao lado já da Maria Amélia, que é a coordenadora do Centro Histórico aqui de Sorriso, que vai falar um pouquinho mais sobre essa obra que já está disponível aqui para as pessoas interessadas e olha, chamou muita atenção, pegou gente de surpresa. Você que já viu tantas obras, já imaginava chegar algo assim? É, na verdade, a gente esperava conquistar muita coisa, mas superou as nossas expectativas. Essa exposição é a 12ª exposição temporária em um ano e meio do funcionamento do Centro Histórico Cultural Benjamin Heiser. Então, é um prazer enorme nós recebermos essa exposição. O Carlos Eduardo, que é o responsável, o nosso artista multimídia, responsável pela criação dessas obras, junto com a inteligência artificial, nos prova que, apesar de ser usada tanta tecnologia, a alma, o nosso eu, o nosso humano está presente na inspiração dessas obras. Então, é muito bonito. É maravilhoso poder expor essas obras aqui. Causa um oposto ali, porque atrás a gente está vendo toda a história de Sorriso, coisas antiguas, e aqui a modernidade mostrando talvez um futuro. Na verdade, desde a concepção do Centro Histórico Cultural, foi pensado dessa forma. Se vocês observarem, o mobiliário do Centro Histórico é moderno. São mobiliários, todos eles móveis, em forma de Lego, coloridos, para se contrapor às peças antigas. Então, ficou um ambiente moderno, preservando o antigo, ressaltando o valor do que é antigo. Tá certo. Obrigado. Maria Amélia, estou ao lado aqui agora também do Carlos Eduardo, que é um artista multimídia que deu todas as coordenadas, a receita para efetuar e realizar essas obras, que estão belíssimas, Carlos. Parabéns, primeiramente, e fala um pouco mais de quanto tempo que você já trabalha com isso, essas obras aqui, quais são, e um pouquinho mais da sua história. Ah, maravilha. Eu estou no mercado de tecnologia e inovação, audiovisual, há mais de 25 anos. Pelo menos 5 anos eu venho estudando artes generativas usando inteligência artificial. Nesse ano eu resolvi me lançar como artista multimídia, onde eu uso a própria inteligência artificial para criar esses quadros, criar essas artes. A gente chama isso de arte generativa. Então, através de um código, através de uma programação, a gente consegue criar infinitas possibilidades. A bondade generativa é uma exposição que traz essa multicor, multiformas, para trazer um pouquinho mais dos fractais e elementos, usando inteligência artificial, e elementos multicoloridos, que traz essa essência do fogo, da terra, do ar, e usando tecnologia de ponta. Como que os binários se transformaram em arte nas suas mãos? Bom, cada vez mais a gente sabe que a lei de Moore, a cada 1.8 meses, ela dobra o poder do processamento. Cada vez mais a inteligência artificial, ela está ficando mais poderosa. Então, a gente vê hoje chat GPT, MidiJourney, né? No caso, eu uso uma linguagem de programação para chegar nessas formas, nesses fractais, e gerar essas informações. Então, a gente vai ver cada vez mais presente a inteligência artificial, não só na arte, como vocês podem contemplar aqui nessas obras de arte, mas também no dia a dia das pessoas. Então, é um caminho aí sem volta. Qual o convite que você faz para as pessoas, que tem aí um prazo definido já, um prazo temporário, para poder visitar essas obras? Sem sombra de dúvidas, fica aqui o convite para toda a população sorrisense, para todas as cidades também, aqui da região, para visitar aqui no Centro Histórico Cultural a nossa exposição Bondade Generativa, né? Que usa inteligência artificial para criar essas formas, criar esses quadros multicoloridos, né? Essa exposição começou agora, nessa última semana, e vai até dia 4 de janeiro. Então, vamos lá.